Vem sem eu Nenhum dos teus planos podem se frustrar Nenhum dos teus planos podem se frustrar Não se frustrarão, não se frustrarão Os planos de Deus ninguém impedirá Pode o vento soprar e a terra pode se avalar Mas os planos de Deus ninguém impedirá Vem sem eu Que tudo pode Nenhum dos teus planos podem se frustrar A vontade é tua E a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos podem se frustrar Nenhum dos teus planos podem se frustrar Não se frustrarão, não se frustrarão Os planos de Deus ninguém impedirá Cante isso! Pode o vento soprar e a terra pode se avalar Mas os planos de Deus ninguém impedirá Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano coludido Mas se Deus tem um plano coludido Ninguém impedirá Levanta a mão que eu vou profetizar Quando passares pelas águas Eu estarei contigo Filho Quando passares pelo fogo Ele não te queimará Pois eu estou contigo Filho Eu estou contigo Filho Não tem mais Filho Você que pode Levanta a mão que eu vou profetizar E se o teu barco parecer Que vai naufragar Está balançando Pra lá e pra cá Está causando medo No teu coração Está causando dúvidas Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está dando uma ordem Para o vento Sou eu dono do tempo Sou eu dono daqui Sou eu dono do mar Sou eu 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 Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que Hoje o meu Pai desceu Pra dizer Calma E porque eu estou Aleluia Aleluia Como eu estou Nas tuas lágrimas E Ele manda Hoje eu te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Só igreja Só igreja Já tem gente que está sentindo a presença dEle passando aqui Quem mandou você parar, não é hora de parar O meu pai desceu na rebadescente, aleluia Eu sei, é difícil, eu tô sentindo ele aqui Quanto, tudo, mas hoje o teu cenário tá mudando Tá mudando, tá mudando, tá mudando Tá mudando, tá mudando, tá mudando, tá mudando E o que eu tenho é bem maior Pois, olha, eu sei, eu, mas hoje ele desceu pra dizer Então, recebe, 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 recebe Ai, 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 então Recebe, 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 recebe Recebe Alamashuriakenda Ramadokanaramaxeya Rimini Komunusya Ramadokanaramaxeya Ramadokanaramaxeya O meu pai fala comigo Enquanto uma igreja me adora Eu passo na ca... Ai 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 Ele tá passando aqui Ele tá passando aqui Ramadokanaramaxeya Ele tá passando na ca... Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Temanchúria Que lergue Amantarabia Que leuanchúria O meu pai tá falando comigo Teve gente que entrou aqui quebrado Teve gente que entrou aqui destruído Mas vai sair renovado Porque o Deus que tá aqui É o mesmo Deus que tá visitando a tua casa hoje Telemante canoremaxeya Telemante canoremaxeya De remi Komunumya canara Komunumya te Remi nininini Komununusya Teria canaraia De iti ome Cantarai Remini Komunumya canto Teria Komunumya fa Telemikomunumya Tem um fogo chegando E tem um varão descendo E tem um varão passando E tem um varão chegando Brava, sente a graça dele Que passa na casa Agora, agora Pega, 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 pega Pega, pega, pega Pega agora, sente a graça Segura! Alerguia Tamaxuia Tem um varão passando Papacomunumia Alerguia Limine cantarabia Uraaa! Alerguia 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 Ai eu vou descer Porque tem um varão que tá passando Agora 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 Pega Pega, pega Sente 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 Vem, 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 vem Amém. O meu pai tá falando comigo, cada glória que tu tá aqui, tem demônio caindo, eu tô ouvindo barulho de corrente quebrando, porque teve gente que chegou amarrada, mas hoje vai sair daqui limpo, porque papai falou comigo, enquanto tu adora que o demônio cai, cai, cai. Porque hoje, na remanescente, o diabo acaba de perder a guerra, ai, 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 e pra mostrar que é Deus que tá fazendo no barulho da glória da igreja, ele vai encher, 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 encher. Encher, 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 encher. É isso, é isso. Para machucar. Eu quero ouvir quem a veio adorar de verdade O meu pai falou comigo aqui Telemantia, canaraia Me dá dor maior É Deus quem abre a porta pra você E faz o teu milagre acontecer Quando recursos você já não tem Sou eu quem faço, sou eu quem faço E quando a esperança acabar Ele falou aqui E a medicina te desenganar Do alto vem o sim e o amém Sabe por quê? Sou eu quem faço, sou eu quem faço Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus, era a mão de Deus Segurando a tua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem porquê chorar Volte a sorrir Era a mão de Deus e vai ser sempre A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede o entendimento Ele falou comigo Sente a glória de Deus 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 Ah, se todos os barcos ligaram aqui Amém.